Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Cantinho das Flores e Orquídeas. Para quem não me conhece e está chegando aí agora, meu nome é Maísa Saraiva. Eu sou da Bahia, de Salvador, Bahia, gente. Nosso querido Alexandre, do canal Frivados e Suculentas, lançou um desafio. Ele tinha a maior curiosidade em conhecer algumas das meninas que fazem parte do YouTube e que tem canal no YouTube. Então, ele lançou um desafio, mostrar seu rosto. Gente, algumas pessoas já me conhecem. E aí, hoje eu vim aqui fazer parte desse desafio. Fui convidada, deixa eu ver uma colinha aqui, viu? Fui convidada também pelo grupo Falando Sobre Plantas, a nossa querida Silene Cactus. Convidou a todas nós também para mostrar o rosto. E eu estou reforçando aqui também, meninas do grupo Falando Sobre Plantas, todas vocês aí, viu? Mostrar o rostinho lindo de vocês que ficam aí escondidos. Então, gente, eu fui convidada também pela Fabiana Kunst. Kunst ou Kunst? Isso é chique, viu, Fábio? E fui convidada também pela Fran com Plantas. Meus amores, é um prazer. Se vocês não conhecem o canal do Alexandre Frivasos Suculentas, não é isso, gente? Vão lá, vocês vão amar. Alexandre, nos aguarde, viu, que a gente tem a surpresa para você, viu? A gente está pensando o que é que vai aprontar para você. Se ligue, eu vou fazer igual o pessoal. Se ligue, viu? A gente está querendo arranjar uma coisa aí para você. Então, gente, é isso. Eu sou a Maísa aqui. Muito prazer, muito obrigada. Vou convidar algumas meninas para fazer parte desse desafio que eu tenho curiosidade de ver. Algumas eu já conheço, mas elas não mostram muito assim o rostinho, não. Eu quero convidar a nossa querida Rê Almeida para mostrar o seu rosto. A Josiflor. Eu quero convidar a rica florista, a nossa Terezinha, gente. A Terezinha. Quero mandar um beijo especial para a Terezinha. A Terezinha estava me falando que não me conhece, mas sente um carinho imenso por mim. Eu, Teca, a mesma coisa eu sinto. É muito boa essa amizade virtual entre a gente, tá bom? Ó, um beijo no seu coração. Mostra aí seu rostinho mais uma vez, que eu sei que é muito lindo. Quero convidar também a Cristiane Melo. Cris, mostra aí seu lindo rosto, morena linda. Quero convidar a nossa mãezinha, gente. A Maria do Carme Orquídeas. Olha, deixa eu ver se tem mais alguém para eu convidar. Quero convidar a nossa querida Josiflor. Gente, mostra aí o rostinho de vocês. Eu estou tirando a escada daqui, gente, porque eu estava molhando as plantas ali em cima. Para isso tem que ter escada, viu? Aí eu estava tirando ali. Então, gente, vão lá no canal do Alexandre. Frivados e suculentas, vocês vão amar. Obrigado, Fábio. Obrigada, Fã. Silene Cactus. Meninas, não falando sobre plantas? Mostra o rosto aí, ó. Sem maquiagem, tá bom? Ó, do jeito que a gente é. A gente tem que... Né? A gente tem que ser feliz do jeito que a gente é. Sem maquiagem, sem nada. Obrigada, Alexandre, por esse desafio, ó. Nos aguarde, viu? Nos aguarde que vai ter surpresa. Beijo no coração de todos vocês. Vão aí, ó. Se inscrevendo, deixando joinha. Um cheiro no coração de todos vocês. E visita esse pessoal que eu convidei. Minhas amigas. Tá bom? Vão lá também no canal de todos eles. Tchau, gente. Um beijo no coração. Um beijo no coração.